Ainda há hipoamoraria Ainda há hipoamoraria Eu ouço por todo lado Noutras loucas outro fado Que de fado não tem nada E choro então o passado Dos fadistas que morreram Houvem-nos alguns que nasceram Para tudo menos provado Chorai fadista, chorai Como dizia a cantiga E se uma guitarra amiga Trinarei tão magoado Cantai fadistas, cantai Com danças ardentas roucas Que andam fado Noutras loucas Que não são loucas pelo fado Chorai fadista, chorai Como dizia a cantiga E se uma guitarra amiga Trinarei tão magoado Cantai fadistas, cantai Com vossas gargantas roucas Que andam fado Noutras loucas E não são loucas provado Com vossas gargantas roucas Que andam fadistas, cantai E não são loucas Que andam fadistas, cantai E não são loucas